Continuando a coleção dos exercícios que contempla o assunto força centrípeta, estamos na questão de número 6, essa aqui, e que diz assim, a figura a seguir mostra um pêndulo de peso P, peso é um fio inextensível, o pêndulo é abandonado, o ponto A, no qual o fio se encontra na horizontal. Esse é o movimento para baixo, passando pelo ponto B, que é o ponto mais baixo da trajetória. Desprezando as forças de resistência, o valor da tração no fio ao passar pelo ponto B. Ele quer a tração neste momento, aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, nesse caso, no ponto mais baixo, você percebe que a trajetória aqui, antes, mais nada, a trajetória é a trajetória circular. Então ele quer fazer uma avaliação de uma trajetória circular no ponto mais baixo. Se a trajetória é circular, é porque existe a força centrípeta. E a força centrípeta é a força resultante. No entanto, quando nós vamos avaliar as forças que estão atuando no corpo neste momento, no ponto B, que é o que ele quer, percebemos que só existem duas forças ali. Uma é a força peso para baixo e a outra é a tração que está para cima. E já que temos duas forças, nós podemos determinar o valor da força resultante entre as duas. O valor da força resultante, devido a elas serem opostas, é a subtração de uma menos a outra. Como a força de tração é maior do que a força peso, e detalhe, como que eu sei? Porque eu sei que a força resultante sempre vai apontar para a direção da maior. E a força centrípeta, que é a força resultante, está apontando para onde? Sempre radial para dentro da trajetória. Nesse caso aqui, pareceria que ela estaria apontando para cima, na mesma direção da tração. Então, a tração é a maior força entre comparação entre ela, que é a tração, e a força peso. Então, quando eu for escrever a força resultante entre as duas, eu coloquei assim, tração menos a força peso é a força resultante. E, por consequência, a força resultante é a força centrípeta. Se essa igualdade aqui for verdade, eu posso dizer que a força centrípeta é igual à força de tração menos a força peso. Ou seja, entre essas duas forças, a tração e a força peso não são iguais. A tração é maior. E obedece essa regra. Força centrípeta é igual à força de tração menos a força peso. O texto, além de perguntar qual das duas é maior, ele quer saber quantas vezes tração é maior que a força peso. Então, para isso, o que eu fiz? Isolando a tração da seguinte maneira. A força peso que está negativa desse lado vai passar a volta do positivo. Então, como eu quero saber sobre a tração, eu sei que a tração, depois que eu passei por volta da igualdade, a força peso, ficou igual. A tração ficou igual à força peso mais a força centrípeta. No entanto, a força centrípeta tem uma fórmula para ela. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo seu raio. Só que o texto não te informa muita coisa. Mas o texto é que te informa o necessário. O texto falou que aqui não existe força de resistência, não existe força dissipativa. O que isso me entende? Se não tem forças dissipativas, quer dizer que aqui existe a conservação do movimento. Existe a conservação da energia. E aí, eu fico pensando que no ponto A, quais são as energias que esse corpo tem? Esse corpo estava em repouso, não tinha cinética. Não tem nenhuma propriedade elástica no ponto A. Então, não tinha elástica. Ele só tinha altura. Então, ele só tinha potencial. A energia potencial do ponto A, quando ele passou na parte mais baixa, foi transformada em energia cinética. Então, devido à conservação da energia, nós podemos garantir que a energia potencial se transformou em energia cinética. E aí, já que isso é verdade, eu escrevi as suas fórmulas. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Devido à igualdade que nós propusemos pela conservação da energia, fica igual à energia potencial, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Detalhe. Massa dos dois lados da igualdade. Estou simplificando. O que sobrou? Sobrou velocidade ao quadrado dividido por 2, sendo igual à gravidade, vezes a altura. Mas, espera lá. Nesse movimento, no ponto A, a altura do ponto A em relação ao ponto B equivale ao raio da trajetória. Então, eu troquei o H pelo raio. Está aqui. Então, depois que eu fiz a multiplicação cruzada, senhores, O que me sobrou? Sobrou que a velocidade do móvel da parte mais baixa é igual a 2 vezes a gravidade vezes o raio. Como eu preciso simplificar ao máximo isso, eu substituí essa velocidade ao quadrado que eu achei na fórmula que eu havia escrito para a força centrípeta. E eu coloquei aqui em cima para vocês, na substituição. Está aqui, repeti a forma que está embaixo. Na substituição, a massa está aqui, vezes a velocidade ao quadrado. Mas a velocidade ao quadrado vale 2G vezes R. Então, está aqui, 2G vezes R. Tudo isso é dividido pelo raio. Tem um raio na parte de cima agora, com um raio na parte de baixo. Estou simplificando. O que sobrou? Sobrou 2 vezes M vezes G, mais a força peso, que é igual a tração. Só que Mg é a força peso. Então, eu vim e escrevi. 2 vezes a força peso, mais a força peso, que estava equacionada desde o início da nossa fórmula. Então, o que isso nos forneceu? 2. 2 vezes a força peso, mais a força peso, deu 3 vezes a força peso. Sendo igual a quem? A tração. Daí, chegamos à conclusão que a tração é maior. Sim. Mas quantas vezes em relação à força peso? 3 vezes. Que corresponde à letra C. Então, o exercício queria saber. Tração é maior? É. E quantas vezes maior? 3 vezes. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. E qualquer pergunta ou dúvida, entre no nosso canal, procure o nosso site, mande sua pergunta e seu questionamento. Estamos dispostos a te ajudar a alcançar o seu objetivo, que é passar naquela grande prova. Até mais. Tchau. 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 Tchau.